Olá, eu sou o Newton e eu acho que depois daquele primeiro vídeo, né? Eu gravei o primeiro vídeo, era meio-dia, agora deu minha hora de entrar no jogo de novo, né? Agora são 4h16 e eu acho que a minha sementinha sumiu. Olha só, está aqui minha plantinha, minha querida, minha glamourosa. Será que o mercado está aberto para a gente dar uma olhadinha em como estão as coisas no mercado? O rendimento dela é R$9,33 a cada R$9,60. Acho que é o quê? 4 dias? Não. É, acho que 4 dias, né? Não? Olha só, vamos ver o rendimento dessas plantas aqui, que estão com preço mais barato. Eu vou fazer a conta na calculadora. Ah, deixa eu abrir a tela do meu computador para vocês. Aí. Aqui, o que? Calculadora, cadê minha calculadora? Aqui. Bom, vamos lá. É 1, 2, 5, 2 a cada 240 horas. 240. Olha aqui, essas plantas aqui, elas têm todo, tipo assim, 5,21 de rendimento, certo? Vamos dar uma olhadinha na minha conta, na minha planta, no caso, né? Ó, é R$9,33 a cada 96 horas. Aquele site estava completamente certo, né? Tudo que o site falou, até o rendimento da minha planta, estava certo, viu, galera? Então, pode confiar mesmo. Deixa eu dar uma diminuída aqui, porque eu tenho preguiça de calculadora tão grande assim. Eu não sei por que está aparecendo o histórico. Eu não queria que aparecesse o histórico junto, tanto faz. Enfim, vamos lá. R$9,33 a cada 96 horas. Dá um total de 9,71. Essa planta aqui, ela basicamente, se a gente for olhar ali no quesito rendimento, ela está rendendo o dobro daquelas outras, né? Será que compensa eu vender uma planta? Vamos procurar ali as plantas de vento. As plantas de vento, ó, a minha, essa aqui está por R$50. Essas plantas aqui estão todas por R$50, ó. Só que elas estão rendendo menos que a minha. Essa aqui está rendendo mais, não. Essa aqui está rendendo um pouco menos ainda. Mas está na faixa de preço de R$50,00 PVU. Será que compensa? Eu acho que, assim, se eu anunciar essa planta aqui por mais um pouco, sabe, tipo, eu acho que dá uma melhorada. Vamos fazer um teste? Vamos aqui nas plantas que têm o maior preço. E vamos passar até a gente achar umas que têm um rendimento assim. Por quê? O que eu acho que está acontecendo, galera? A galera que está vendendo muita planta assim, está vendendo muito barato, porque eles começaram a dar banho em conta que está usando mais de uma conta, certo? Então, eu acho que essas pessoas, elas estão tomando, né? Tomando na jabiraca. Olha só, essa planta aqui, ó. Ela está valendo um tantinho bom e é bem parecida com a minha. Olha isso. A cor dela é diferente, né? Então, ela já se prova a ser mais rara por isso. Olha o valor dela, ó. 1.250 a cada 96. Isso dá quanto por hora? A minha dá 9,71. 1.250 a cada 96 horas. Nossa, dá bastante. Olha ali, dá 13. E está aí na faixa de preço de 300 PVU e tal. Interessante, ó. Vamos ver a... Olha, essa aqui está... Olha, está vendo? Essa planta aqui está aqui há dois dias e está por 150. Um pouco menos de rendimento que a minha. Mas é isso, né? Essa aqui, 9,57. Mais rendimento que a minha? Não. É mais rendimento? Eu acho que é mais rendimento que a minha, sim. Você vê? 9,57 a cada 72 horas. Olha isso. Dá 13, galera. Essa plantinha aqui está... Dá 13 e está por 200 PVU. Eu acho, né? Que como o preço de tudo está muito barato, está tudo muito baixo. Eu acho que não compensa eu vender a minha planta agora. Eu acho que compensa eu esperar todo mundo ali comprar as plantas, né? E tudo mais. E vender a minha... Se é que vai compensar vender a minha, né? Acho que vai compensar vender ela quando... Quando eu tiver com mais coisinha. Ó, vamos colocar essa plantinha. Colocar ela para render logo, né, família? O negócio que eu estou afim é de colocar minha plantinha para render. Agora a gente vem aqui no shopping. A gente vai comprar um pote grande, tá? Para aumentar tanto tempo que a minha plantinha vai ficar ali. Quanto o drop da seed, né? Lembrando que a gente vai ter 1% de dropar a seed. Então só por isso já compensa colocar o pote grande na sua plantinha NFT, ok? A gente vai colocar aqui o pote grande. Já está começando a render na sua plantinha. A gente vai colocar água nela. Quanto de água será? Eu não sei se é 2%. É 2, ó. Não precisa de mais. Quer ver? Olha lá, ó. Não precisa de mais. E vamos aproveitar e colocar um... Uma sapling aqui, né? Saplingzinha que a gente tem. Pronto. E é isso, galera. Gente, lembrando... Ah, tá. Tem que pôr o pote. Tem que pôr o pote. Eu estou montando uma planilha que ela vai fazer o rendimento. Eu já vou mostrar aqui uma base para vocês. Como que vai funcionar aqui. A minha plantinha, né? Eu acho que eu já, inclusive, deixei tudo preparado aqui. São 1, 2, 3, 4 saplings. São 4 saplings. A minha planta mãe e a minha plantinha normal. Deixa eu ver. Eu acho que é essa aqui. Tem 4 saplings. Tem 1, 2, 3, 4. A minha planta NFT e a minha planta mãe. Olha só. Só com esses dois dados aqui vai ser tudo que vocês vão precisar preencher, tá? E o resto aqui vai vir tudo automático. Se você quiser ver só o seu rendimento por semana, né? Em PVU, olha só. A minha farm, em uma semana, vai me dar 33 PVUs. Do jeitinho que ela está aí agora, viu? Por semana, tá? Isso aqui em PVU já está transformadinho. Bom, isso significa que a cada semana, se as coisas continuarem assim, talvez eu consiga comprar uma planta NFT. Por quê? Porque está tudo muito barato, né? Lógico, o preço das plantas pode subir na semana que eu tiver os meus 30 PVUs, né? Então, pode ser que não seja exatamente isso, né? E eu acho que as plantas vão sim subir alguma hora. Eu acho que daqui a umas duas semanas as plantas já vão estar mais ou menos no dobro do valor que elas estão hoje em dia, no mínimo, tá? Mas, de resto, galera, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não tem muito mais o que mostrar para vocês. Eu vou fazer um vídeo específico dessa planilha e disponibilizando ela para vocês aí para download, tá? Bom, a minha plantinha está ali. Minha plantinha está rendendo aqui para a gente. É muito bonitinha ela. Gostei. Vou usar ela. Eu vou tentar fazer um combo de planta de vento, viu, galera? Porque, nossa, vai ser bem interessante fazer um combo de planta de vento, viu, pelo que eu estou observando aqui para a gente. Eu não sei, essa chance aqui de dropar seed, ó, eu não sei, é 1% a cada não sei que horas, entendeu? Não sei falar para vocês exatamente a cada quanto tempo é esse 1% ou se é só na hora de colher que tem 1% de dropar seed, né? Então, a gente vai ter que dar uma olhadinha aí. A gente vai ter que ver o que pode acontecer com a gente, né? Como que vai ser mesmo a nossa projeção aí do nosso rendimento. Vou colher mais dois negocinhos. E agora, ah, eu vou fazer o teste aqui para vocês, ó. Agora que eu já tenho LE, né, para trocar por PVU, eu vou tentar fazer o teste. Vou trocar 150 LE por 1 PVU. Deveria fazer isso? Acho que não. Nossa, vamos trocar aqui, vamos trocar só 150, vai. Vamos colocar 300. Não, vamos colocar só 150. Imagina se eu perdi os 150, porque o servidor estava cheio de erro mais cedo, né? Vamos abrir o Discord aqui para ver se eles fizeram algum anúncio, não. Aqui eles fizeram alguma coisa, também não. Está falando só que o server está uma bosta, né? Que isso aí não é novidade, todo mundo que está jogando está percebendo. É isso, ó. Vamos pegar 150 aqui e vamos transformar para 1 PVU. Então, vamos ver se a gente vai conseguir fazê-lo. Olha, eu estou conectado na Smart Chain. Tem que verificar isso, viu, galera? Ok, isso aqui vai ser a taxa que a gente vai pagar. Não é alta. Não, a taxa alta é zero. Começa só no quarto decimal. Então, vamos lá. Esse era o meu medo. Esse era o meu medo. Vamos ver se vai fazer alguma coisa ou não, né? Ó, confirmou a transação. Converteu. E agora eu tenho 0,95. Ah, interessante, ó, galera. Então, 150 não é 1 PVU. Ó, isso aqui a gente não sabia ainda porque eles não aplicam a taxa, ó. 150 é 0,95 PVU. Mas vamos enodar isso aqui para 1 PVU só para motivos de, sei lá, né? Cálculos e tal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho. É só compartilhando o meu progresso, né? Finalmente, minha plantinha NFT está aqui com a gente. E aí a gente vai ver o rendimento dela, ó. 96 horas. 96 horas são quantos dias? São 4? É, 24 vezes 4. Eu acho que são 96. É isso mesmo. A cada 4 dias eu vou ganhar 933 LL. E o que eu vou fazer com esses 933 LL, família? Comprar mais planta NFT. Não estou a fim de pegar meu dinheirinho logo, igual esse povo desesperado aí, tá? Porque quanto mais eu reinvestir aqui, mais rápido eu vou ter retorno depois. Então, o máximo que eu vou fazer aqui é pegar o dinheiro que eu coloquei no jogo. E depois desse dinheiro que eu peguei, que eu coloquei no jogo, eu vou só investir. Pronto, galera. Não sei se... É uma coisa que, assim, eu estou confiando no jogo, entendeu? Eu estou realmente confiando aí nos desenvolvedores. Eu estou confiando no projeto. Eu estou confiando na boa vontade da galera. Estou confiando. Eu acho que eu posso confiar nesses desenvolvedores, né? Lembrando, se você não quiser entrar no jogo, você não entra. Eu não estou te recomendando, não estou falando para você entrar. Eu só faço o conteúdo para quem já está entrando, né? Para quem já entrou. Para quem já tem, no mínimo, o interesse de entrar no jogo. Eu não faço conteúdo nenhum induzindo alguém a entrar em jogo nenhum. Eu, inclusive, ensino vocês a entrar no jogo e tudo mais. Mas é caso vocês queiram. Então é isso, galera. Vou ter um rendimento em PVU aqui. Vou ter 30 PVU por semana, galera. Vou ter 30 PVU por semana. E o que 30 PVU por semana vai me fazer? Vai me fazer render mais ainda. Porque eu vou reinvestir o meu PVU aqui. E lembrando, além de esse PVU aqui te dar rendimento... Quanto que é? Pera, pera. Vamos fazer umas contas aqui. 33 PVUs, certo? Vamos dar um C. 33 PVUs. Como isso aqui não vai ser convertido? Isso aqui é o valor bruto, né? Não é o líquido, é o bruto. 33 PVUs. Se eu multiplicar por 150, que é o valor de LE, eu tenho por semana, na minha farm, 4.950. 4.950, a cada duas semanas, a cada duas semanas e alguns diazinhos, eu vou ter o equivalente ao necessário para conseguir uma planta NFT, uma CID, né? Uma CID. E aí, o que eu faço? Se eu não tiver... Eu vou ter que fazer as contas para ver o que vai compensar mais. Se vai ser comprar uma planta ou se vai ser tentar pela CID, né? E aí, fazendo essas continhas aí que a gente pode fazer, a gente vai ver se compensa ou comprar mais Sapling para fazer a nossa planta NFT, a nossa CID, ou a gente já junta a PVU e compra a planta NFT direto, né? Então, eu não sei necessariamente como eu vou fazer um vídeo sobre isso. Não sei exatamente como que eu vou abordar isso, essa linha de raciocínio, mas eu pretendo fazer um vídeo assim para vocês, beleza? Desde já é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Papai ama vocês. Fiquem com Deus. Deixa o likezão no vídeo, lembrando, lembrando. Entra no meu Discord. Vamos juntar a comunidade lá. Só tem duas pessoas que entraram no Discord até agora. Eu quero que a galera que esteja afim de participar aí de uma comunidade que gosta de falar sobre NFTs, etc, etc. Bom, eu quero que vocês venham para cá e que a gente fale cada vez mais sobre o nosso PVU, fale sobre pensamentos, projeções, etc, etc. Tudo que for necessário aí para a gente ficar mais informada ainda todo dia sobre o nosso joguinho, nosso joguinho. E é isso. O link do Discord está na descrição do vídeo, tá? Então, você pode entrar aí tranquilamente. Eu já consertei o link, inclusive. Comenta no vídeo aí alguma coisinha também. Comentar no vídeo é sempre muito bom. Ajuda a dar engajamento para eu alcançar novas pessoas. É uma coisa que eu preciso muito porque meu canal, o YouTube, não recomenda, né? Vai fazer o quê? Desde já é isso, galera. Aquele beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima e eu estou indo de beise. Fiquem com Deus. Obrigado.